Salve, mitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Minha participação no Fritada do Pablo Marçal, trecho removido. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bora ver essa parada aí, eu não vi essa fritada, eu sei que são mais de duas horas, eu até tava pensando em fazer reação, mas sinceramente, duas horas e meia, né, enfim, né, é muita coisa. Então, vamos ver essa forma compilada aqui do Felca, né, que, enfim, é o trecho removido. E bora acompanhar aqui pra ver o que ele estará mostrando dessa fritada. Eu só vi alguns trechos e tal, vi a parte do Léo Lins sim, mas não vi tudo, então vou ver agora essa parte aí do Felca naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark tá aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Mária! Pra começar mais uma fritada! Nem sabia da existência desse programa, cara. O Pabllo, tudo bem? Eu pensei em umas coisas que eu pensei pra te falar, que agora eu vou falando, então, tá? Que o pessoal tá aqui, né? Eu esqueci agora. Caramba! Ai, caramba! Então tá, né? E daí, mas assim... Vamos deixar quieto, então. Tá, desculpa, qualquer coisa. Vou deixar outra pessoa falar. Ué! Então tá, né? Ô Pabllo, esse seu cuzinho deve estar cheio de cupim, né? Porque Pinóquio, né? Pfff! 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 Mano! Deu e tal, né? Que o Pinóquio, tipo, que ele mente muito, né? O que é o mano? O Pabllo. Daí eu fiz, tipo, essa ligação, né? Cupim, madeira, Pinóquio, tipo... O microfone, ao invés de estar na boca dele, tá na testa dele, né? Ok, o cara é de um metro e... quase dois metros de altura, o microfone manda queira, tô ok é bom, deixa quieto então, ô Pablo você nasceu de parto normal, de cesárea ou pelo butico é porque acontece, é muito raro, mas tem casos que a pessoa nasce pelo anos oxe, é parto anal pode pesquisar aí não, muito obrigado, é verdade, é raro, mas acontece daí eu sei lá, queria só saber assim ô Pablo, vendo de pertinho você é muito bonitinho, né ai, ficou ai, carinha, ficou com vergonha você fica com vergonha, bonitinho você é muito bonitinho ai, carinha dele, gente tá, eu fui vergonhadinho, tadinho mano tá muito bonitinho ô Pablo, se você já deu a bundinha eu dei uma risadinha deu a bundinha deu a bundinha deu a bundinha ai, tá rindo, tá rindo tá com vontade de sorrir e ele continua investindo em ir pro céu falou, vou lançar um foguete vocês querem apostar que eu vou lançar um foguete? nem fudendo prefiro apostar no foguete da Blaze essa foi boa a piada foi boa pavo marçal que bosta, mano mas eu eu quero sair de trás desse negócio ai, gente, será que ele vai vir aqui me bater? eu falei um monte de coisa pra ele será que ele ficou bravo? eee ai, tá vindo, gente ai, onde que eu vou? eu acho que que ele vai vir me bater eu tenho medo dele eu só falava brincando, Pablo tá só brincando com você bate na boca ai, tá fazendo barulho ele tá fazendo barulho estranho ai, eu tô com medo não sei o que significa ô, Pablo você não vai comer minha carne não, né? eu queria fritar seu cérebro agora ai, meu Deus ele vai ele vai o cérebro não, Pablo que eu usei pra pensar sabe outra coisa? então ô, Pablo você tá me cansando também, eu vou te matar eu tô armado com uma arma aqui também eu vou te matar você acha que eu saio de casa assim? arma, irmão? que arma que é? eu tô armado com uma Glock uma Glock aí, mano? você tá com uma Glock aí? você acha que eu vou sair de casa assim? arma, parceiro? tá ai, dou 10 tiros na sua cara também ai, dá aqui do palco eu vou te matar, Marcelo ô, Pablo deixa eu fazer uma pergunta, cara você prefere usar droga, beber ou dar a bundinha? cara, eu não bebo e não uso droga você acredita? iiii caraca, mano saber bom saber ai, caraca, bicho espertinho vai liberar vai liberar pra gente vindo pra cá eu pensei esse negócio de pescaria tá muito fraco aí comecei a escrever se a gente fosse elementos químicos da tabela periódica o fofucho ali, ó ele seria o gás zé o leo seria o galho eu sou uma porra rala todo mundo tem esse elemento eu sou uma porra rala, tá entendendo? porra rala uma porra seca, né? tipo... meu Deus tipo... ela é a água chegou em 100 graus já quer evaporar chegando em 100 graus já quero ejacular tenta encaixar a brincadeira aí, mas... tenta encaixar a brincadeira aí, mas... que bosta, hein? não deu certo não deu mesmo não eu não falo nada também tudo que eu falo acha ruim toda brincadeira que eu tento encaixar ninguém gosta o mais fácil não vou me convidar a próxima vez não venho também não vou mais participar também eu posso ir embora? escuta uma coisa você não precisa gostar de mim eu não gosto de você, Pablo você precisa gostar de você mesmo eu também não gosto de mim não gosto de ninguém então fica por isso eu odeio todo mundo essa que é a verdade eu odeio todo mundo que tá aqui que raiva que dá não gosto de ninguém que tá aqui não salva ninguém não tá de... sei lá, cara eu tenho uma raiva das pessoas nossa, mano porra falar o que eu fosse fazer depois eu sou ruim o fã clube vai a puta que pariu e meus fã clube vai te amassar, hein, Pablo aceita, caralho tá falando besteira aí você quer que eu faça motim? vai ver como que ela vai twittar twittar pra caramba eu nunca conheço que meu pode fazer o Pablo Marçal não precisa de GPS ele segue seu próprio caminho ele determina a hora das coisas acontecerem tipo a hora de todo mundo aqui ir embora pra casa ah, não, Pablo não aguento mais deixa eu ir embora, cara não aguento mais ficar aqui com você deixa eu ir embora pra casa, por favor Pablo escreve mais livros do que a maioria de vocês lerem a vida inteira e se você não leu? eu não sei ler, Pablo, mas eu tento pô Pablo, deixa eu fazer uma pergunta quantas vezes você já defecou esse mês? já saiu muito cocô de você desse mês? na próxima semana já vai sair mais um já passaram de 50 caramba, Pablo, 50 destino bom, hein? que benção isso é pra fritar? eu vou fritar isso não é pra fritar quem disse que é pra fritar? as fezes? você tá louco, Pablo? você é comedor de cocô, cara? ô Pablo, eu fiquei sabendo você tem uma cota no Wattpad que tu escreve a fanfic, cara fala de você agora por que o Pablo resolveu começar a escrever fanfic? ele resolveu escrever porque ele ficou 20 anos caramba, Pablo, sem fanfic? você é um fanfiqueiro muito produtivo, cara eu provavelmente devo ter me masturbado, sim pra uma fanfic sua eu queria pedir pra você, seu punheteiro vai escrever seu livro, seu fila da puta não, eu não vou escrever não, pô só leio dos outros não tem estesão todo que você tem, não eu me masturo e você escreve, pô cada um na sua você que tá aqui nesse tipo de evento vai sair querendo fazer alguma coisa mas eu tenho certeza que você vai desistir eu tô louco pra ir embora, cara não aguento mais ficar olhando a cara desse maluco pra ir embora daqui pra não voltar pra minha casa tô ruim aqui, cara comida serviu pra não eu tô mais ficando vindo exclusão, cara bichão roubado do caralho, né a cara dele tá raiva, caiu no biquinho, né pra ir me soltar de que nada subiu vocês querem fazer perguntas? pô Pablo, eu fiquei sabendo você falou que minha mãe nasceu pelado, irmão como que é dessa parada? vamos resolver aí? falei merda mesmo falei merda é, falou merda mesmo falou merda mesmo meu Deus a próxima vez você fica esperto vou te explicar do algoritmo você tá me vendo toda hora porque você é fã do que eu estou falando se você não é fã vai acontecer o que? ô Pablo Marçal eu quero que você se calhe eu quero que você se retire daqui tá, que fique só eu aqui nesse palco todo e você é hater e vai ser expulso desse lugar se você não parar de ser hater eu sou mesmo hoje eu sou hater você não sabe o quanto de dislike eu não dei nos seus vídeos eu fazia todo dia eu ficava dando dislike pra ver se caiu o algoritmo não cai não cai não ô Pablo, você quer ver o negócio que eu sei fazer? toma mais 100 aqui isso é muito rápido vai dar pro menino aí depois eu pego eu queria pedir pra você seu punheteiro vai escrever seu livro seu fila da puta oxi ah, eu não sei ler ah, eu fiquei sem graça agora às vezes você pagou caro pra estar aqui mas pode ser o melhor evento de stand-up da sua vida eu não paguei nada nem tô aqui, é croma você pode levantar de verdade eu vou levantar eu já tô de pé na realidade tá bom? que você é um cuzão é um cuzão seu Pablo Marçal tudo bem com vocês ou não? Pablo Marçal, sabe de uma coisa? todo artista que eu conheço fuma uma coisa cheira a pó eu sou artista infelizmente a cheiradora já fumou canove? tá vendo? o que você quer então? não, eu só queria saber qual que é da brisa então começa com como como é a brisa? não vai responder? tá devendo? agora eu te pergunto qual é a sua pergunta? minha pergunta é qual que é a brisa da droga? pô, a gente paga caro pro cara não querer conversar 20 mil no almoço você almoçou? me perguntem pra minha barriguinha aqui chega tá esférica tanto que eu comi por quê? ah, por quê? era eu ir no banheiro defecar e botar comer de novo você quer seu dinheiro de volta? eu quero nem paguei três comidas eu vou querer foi 50 mil porque eu paguei pro meu sobrinho também pergunto que deu meninada você veio pra dar pite você queria empurrar em mim um negócio de camiseta você acha que eu não te conheço? as camisetas dá seita pô, tá vendendo pra caramba para, mas tá você acha que eu sou bobo? eu acho que talvez 20 mil 20 mil tá caro, hein, Pablo? eu também entrei escudido não paguei nada fui de perneto deixaram o porta aberta deixou o porta aberta, Pablo enchi o bucho três vezes quatro vezes que eu repeti foi quatro coxas de galinha tinha uma galinha de creme gostoso que o pessoal fez arrozinho fresquinho eu botei tudo pra dentro é um otário mesmo olha eu comi eu enchi o bucho tô reclamando ainda vacilão eu tô comendo ainda tocava quando termina vai servir um nóis de isopor cheio de parabéns essa porra vai até descascando ainda eita brocaria, cara tá bom de graça, né vai reclamar, gente você pagou pra ir no almoço e queria que o ababá ficasse do seu lado se eu pago 20 mil no almoço eu não espero nem uma babá, Pablo o mínimo que eu espero é uma punhetinha bem servida e eu vou te falar você vai ter que caçar outro lugar pra fazer o que você quer aqui não é seu lugar eu vou pro Mac que adianta o nego encher o bucho e ser humilhado ao menos lá ninguém vai me xingar do Pablo nem pau sei lá você tá numa palestra que é minha você tá num prédio que é meu você tá ouvindo a possibilidade de fazer co... eu vou aplicar uma bomba em cada andar desse prédio que ele vai ser derrubado nem seu vai ser mais não vai nem existir fala seus stories pros revoltados seguirem o seu aí fala aí felca zero procurando no Instagram não vou falar você é um aproveitador você acabou de mostrar você entendeu? fica com as pessoas olha o bom... mano é sério mesmo isso daí é tipo é ele dando a palestra a pessoa que ia fazer uma pergunta falar alguma coisa provavelmente pagou caro pra tá ali mano é assim eu tô começando a achar que essa galera que fica com ele aí na plateia né que tipo supostamente é ele dando uma palestra a pessoas né que tem dinheiro são inteligentes é muito provável que tudo isso daí seja fácil inclusive as pessoas que tão ali tá ligado ah mas tem muita gente a croma aqui existe pra isso pode ser que enfim né seja alguma montagem eu não sei cara porque não é possível que uma pessoa paga caro para um caramba sabe como o cara é e ainda se presta a essa humilhação eu ia realmente pegaria o meu dinheiro de volta cara você tá maluco cara se eu fosse um negócio desse fosse tratado desse jeito mano no mínimo no mínimo pegar o dinheiro de volta no máximo eu ia preso eu ia gastar o meu real primário com gosto na moral porque eu ia dar um socão na cara desse filho da mãe nossa que grosseria você tá maluco vocês tão aplaudindo porque vocês são grosso também vocês querem diminuir tudo faria do mesmo saco você quer redimir do que você fez ou vou seguir a disciplina eu quero que você se foda só responde isso um dois blá 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 não quero não então aqui eu estou investindo nem o direnão dele mais ele está altamente 商 vs divórcio quer que eu o tolo a Typek Reese lá em provérbios tá escrito repreende o tolo ele vai ficar pior repreende um sábio ele vai acatar ajuda vai tomar no seu cu no poto mas o que melhores aqui JF3 pablo marçal tem uma dúvida já que você não tem pergunta qual que é o como nossa Como você vai fazer se eu subir aí e espancar você na sua cara? Começar a dar socos na sua cara, se eu subir aí e te espancar tanto na sua cara que você vai fazer cocô. Você vai fazer cocô, Pabllo? Uma reação natural, quando a gente tá perto de morrer, a gente começa a fazer cocô. Como você vai fazer, Pabllo? Você vai fazer cocô se eu subir aí? Como sua bundinha e você gosta? Me pede de coxinha, mas medo de costa. É no seu buraquinho que eu coloco minha piroca. Coloco devagarinho até sair bosta. Mano! Que isso, mano? Pra que isso? Mano! Pabllo, eu tô com um problema aqui. Como? Eu tenho vergonha de falar. Não, só uma pergunta. Qual que é a pergunta? Como que eu faço pra fazer cocô? Eu não achei o banheiro, eu conversei com o pessoal do som, mas eles não sabem onde que é. Mas eu não achei, já saiu um pouco aqui na cadeira. Eu tô apertado mesmo, Pabllo, me ajuda aí. Eu peguei um saco, vou resolver. Pode continuar aí. A Bíblia é remédio, alimento e diversão. Você não conhece a Bíblia? Não, eu tô indo pela parte nova, antiga, né? Que é a Torá, que é o velho... Desculpa querer fazer cocô, eu sou humano. Eu não sou robô, eu não sou bicho, não. Eu sou humano. Fala mais nada agora. Resolvi. Pode continuar aí. Ô, Barçal! Eu tenho uma pergunta. O que você vai pegar da luz daqui, chove? Como? Que merda, né? Eu nunca vou aplaudir o riso do tolo. Desculpa. Ei, rapaz. Desculpa, eu me arrependi. O tolo sempre debocha de qualquer tipo de estrutura. Está de excelente. Eu ri de outra coisa, desculpa. Você é fraco num tanto de coisa que você deveria saber. É, mas tem também que merda que não quer dizer. Como? Aqui? Meu nome é Felipe. E eu tenho um canal onde eu posto vídeos legais no YouTube. Se você não me importar, meu tempo está esgotado. Só fala seu nome. Meu nome é... Não sei. Vamos. É, aí eu tô nervoso. Meu nome é Felipe. E eu tenho um canal no YouTube onde eu posto meus vídeos onde eu gostaria de assistir. E eu edito... Como? Com Sony Vegas, entre outros. Eu edito... É porque você não entendeu. Eu sei. Não, você não sabe. Tem inteligência emocional pra seguir o roteiro, vai. O que que é inteligência emocional? Como? Como que eu não tô entendendo? Eu acho que eu tô com vontade de ir pra minha casa. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai falar mais. Opa. Não, é inteligência emocional pra você. Vai lidar com isso. É um negócio top. Até pra você assistir. Tá gravado. É ruim. É ruim porque eu não quero ser indelicado. Você tá sentindo ele é um monstro, machista. Eu não sou não. É porque eu preciso sair. Isso vai ser bom pra você. É tipo um remédio das almas. Cinco anos depois... Ah, o que que houve? Pablo Marçal mudou minha vida. Ele me fez abrir os olhos quando há cinco anos atrás me fez chorar em sua palestra dizendo que seria um remédio das almas. Hoje eu ganho muito dinheiro com cursos onde eu ensino outras pessoas a fazerem cursos ensinando outras pessoas a ganhar dinheiro num loop infinito. Onde o único que ganha... É bem isso, mano. Sou eu. Obrigado, Pablo Marçal. E você? Faça já meu curso. Ele tá só 130 mil reais. Mano, é bem isso mesmo, cara. Não tem. É tipo, é um padrão, cara. Isso daí é uma pirâmide. Não tem o que falar, mano. É uma pirâmide isso. Mano, é isso. Só que, tipo, antigamente eu até cheguei a conversar com um amigo meu sobre isso. Antigamente tinha essa parada de pirâmide, mas todo mundo sabia que era uma pirâmide. Só que era presencial. Você ia no lugar, participava de reuniões e tal. Era aquilo ali, mas no final era pra você comprar o curso deles ou alguma coisa que eles estavam vendendo pra revender e aquela revenda ia trazer lucro pra eles. E você só ia ter lucro se você fizesse outro otário. Quer dizer, outra pessoa, outra pessoa, né? Vender pra você. E aí, no caso, a pessoa ia vender. Aí o que ela vendesse você ia ganhar. E aí o que você ganhasse ia ser partido com aquele cara que vendeu pra você. Ou seja, é um círculo vicioso ali. É um círculo eterno, melhor dizendo. Tá ligado? Não sai disso. E é isso, tá ligado? Você só consegue dinheiro se você fizer o que eles fazem. Ah, olha, compra o meu curso. Aí você compra o curso. Aí tá lá dentro do curso. Então, agora vende o meu curso pra outra pessoa que tu vai ganhar dinheiro. Quase isso, tá ligado? Mano, essa do Pablo Massal aí, cara. O Felca, ele só avisou a situação do Pablo Massal. Porque eu vou te contar, cara. Repito. Se esse cara manda uma dessa pra mim no Paco, eu não sei o que eu faria não, cara. Eu não sei. É muito provável. Eu falo aqui que eu acho que ele ia meter a porrada na cara dele e tal. Mas não. É muito provável que eu ficaria ali. Quer ver? Tá bom. Ou então vira ali as posses e ir embora. Ia pedir meu dinheiro de volta. Sei lá. Ia fazer alguma coisa. Mas eu não sei. Não dá pra saber, tá ligado? Uma situação assim, fora daquilo ali, não dá pra saber. Mas que é uma atitude babaca, é, cara. Esse daí, sinceramente, pra mim, é tipo um disfarce pra ser babaca, tá ligado? Bom, gente. O link do Felca vai estar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido aqui o meu react, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos aí do Felca, se tiver algum que eu ainda não tenha assistido, até o antigo mesmo, deixe nos comentários. E podemos juntos. Agradeço aos membros do canal por estarem apoiando o meu trabalho. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte, clique no Seja Membro aí embaixo. Você vai receber vídeos antecipados do Negão e vai fazer parte do grupo do Zap Zap também. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu.